Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, Minas Gerais terá neste ano quase 70 mil novos casos de câncer, de todos os tipos, tanto em homens quanto em mulheres. Mas muita gente está deixando aí de fazer os exames que propiciam esse diagnóstico precoce, por medo de se contaminar pelo novo coronavírus nos hospitais e nas clínicas. Mas os médicos reforçam para mostrar a segurança aos pacientes. A família do seu Messias teve um susto bem no início da pandemia. O bancário aposentado começou a perder peso e a sentir certas dores. Mesmo com o coronavírus à espreita, ele não deixou de procurar ajuda médica até vir o diagnóstico, câncer de pulmão. De março até agora, ele já voltou ao hospital 15 vezes, sempre com coragem. A higienização do hospital, eu achei aquilo maravilhoso. O isolamento que eles colocam nas cadeiras, todos usam máscara, impreterivelmente. O faxineiro, o médico, todos demais. Nunca vi ninguém sem máscara no hospital. O medo de contrair a Covid está sempre presente. Mas a filha sabe que com câncer não se brinca. A gente vai muito paramentado para o hospital e tenta ir de acompanhante com ele, realmente, o mínimo de pessoas necessárias. Fazendo isso, na verdade, você tem foco suficiente para pensar no que importa, que é no tratamento oncológico realmente. A família do seu Messias está correta em pensar assim. Mas nem todo mundo tem a mesma atitude. Várias entidades médicas ligadas ao câncer estão preocupadas com a baixa procura de atendimento justamente pelo medo de contrair o novo coronavírus em hospitais e clínicas. A Sociedade Brasileira de Patologia e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica estimam que 50 mil brasileiros deixarão de ser diagnosticados até que a pandemia passe. A gente também observou uma queda de 50% das primeiras consultas. Então, isso chamou muito a atenção. A gente sabe que existem um número de pacientes, um número esperado de novos casos de câncer para o Brasil, no mundo de um modo geral. E a gente começou a ver estatísticas de outros países. Isso aconteceu na Inglaterra. 30%, 40% das primeiras consultas não apareciam. O médico oncologista é um dos que lideram a campanha para encorajar os pacientes a buscarem tratamento. Na clínica dele, mais de 60% dos pacientes alegaram o medo da covid para desmarcar as consultas. Uma das soluções foi oferecer telemedicina. O câncer realmente não espera. Se você não fizer o diagnóstico agora, em algum momento você vai fazer isso. Esse diagnóstico pode ser com uma doença um pouco mais avançada, que pode mudar o tratamento da doença. No esforço para mostrar segurança para os pacientes, vários hospitais adotam medidas para separar as coisas. Nesse, na região centro-sul, os pacientes oncológicos são atendidos em prédios separados. A gente já tem no núcleo aqui reuniões com os profissionais de todas as especialidades reunidos no mesmo momento. Então, de repente, o paciente vem em uma consulta única, ele consegue resolver várias dessas questões, ao invés de ficar pipocando de um lugar para o outro. Então, isso diminui a exposição do paciente também, ele não tem que ficar transitando em vários locais, em vários dias diferentes. De repente, ele vem aqui em uma consulta de 40 minutos, uma hora, ele já consegue sair com o problema resolvido. O Hospital da Baleia, que é referência em tratamento de câncer pelo SUS no estado, constatou queda de 20% na procura de atendimento. A entidade adotou o fluxo diferenciado de pacientes, e os tratamentos não foram interrompidos, mesmo com as atenções voltadas para a covid. A entidade até lançou campanha para arrecadar fundos exclusivos para a oncologia. Os gastos com os pacientes de covid são muito altos. Os EPIs, as máscaras, as nuvens, os macacões, os borros, os medicamentos, eles realmente subiram muito de preço. Então, nós estamos tendo muito gasto com esses pacientes. Mas a nossa referência, o nosso objetivo de tratar o paciente oncológico, ele continua muito forte. Obrigado.